Olá, caríssimos amigos e sócios! Muito boa noite, que alegria, é uma satisfação estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Adriano Santos, que hoje está como nosso confitrião. Certo, Adriano? Obrigada. Adriano é um grande profissional nesse negócio. Bem-vindos todos, então, a esta apresentação de negócios, a nossa sala oficial da BLC, onde nós vamos falar sobre ouro, ouro de investimento, vamos falar de um ecossistema que existe há mais de 12 anos, está no mercado. Eu estou vendo aqui que as pessoas estão muito interessadas, entraram cedo nessa nossa live, e vocês assistiram aquele vídeo falando do que nós estamos passando na atualidade. São muitas mudanças. E que bom que nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nesta quarta-feira, hoje é 22 de fevereiro, certo? O carnaval foi até ontem. Nós não paramos, não é, gente? Essa história de dizer que no Brasil as coisas só acontecem depois do carnaval, a gente já quebrou esse paradigma, não é mesmo, Adriano? Eu estou vendo aqui muitas pessoas de câmera aberta, o Benedito, o Jonas, Conceição, o Ivaldo, a Mara, a Sônia, a Vilma, que está sempre aqui, a Jaqueline, minha grande líder, que foi nossa querida apresentadora. Gente, ontem ela fez uma apresentação fantástica. Quem esteve aqui, gente, agora vai poder dizer, gente, não é fácil você fazer uma apresentação posterior a esta grande mulher que tem se destacado aí em vários ramos. Então, gente, vamos lá, sem mais delongas. Estou muito contente de fazer parte desta companhia. Estou aqui para servir a todos. E quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, o que nós estamos vivendo. É importante a gente perceber que as coisas não são sempre como a gente gostaria ou quer, né? Que bom que hoje eu posso dizer, sou muito feliz por fazer parte desta companhia, desta empresa, que ela está evoluindo a cada dia que passa. Eu me chamo Nilva, falo aqui de Brasília. Brasília, na verdade, eu sou gaúcha, mas já me tornei aí uma brasileira de carteirinha, porque já morei em diversos estados do Brasil, e há 25 anos eu moro aqui em Brasília. Vejo aqui que tem gente na sala do mundo inteiro, do Brasil de Ponta de Belém, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Que sala mais linda, gente! Então, eu vou falar um pouco da minha história para vocês. Há dois anos e pouco eu conheci esta empresa. Quem me apresentou esta oportunidade foram duas pessoas que eu conheço há mais de 15 anos, que são o Leomar Naves e o Júlio Malva. Duas pessoas extremamente éticas e profissionais, que eu tenho muito respeito por eles. E quando eles me apresentaram esta oportunidade, o que eu fiz? Eu a abracei. Por quê, gente? Porque eu nunca havia visto uma oportunidade tão fantástica, tão especial. Eu estava esperando. Foi Deus quem enviou para mim. Gente, em menos de dois anos, eu consegui um patrimônio por meio do trabalho desenvolvido aqui dentro, que eu posso viver com qualidade de vida na minha longevidade. Eu me aposentei recentemente e eu percebi, gente, que em 35 anos de trabalho como professora no serviço público, eu não havia conquistado isso. Eu tenho três filhos lindos, maravilhosos. Eu criei meus filhos sozinha. Na verdade, com Deus, né? A gente não faz nada sozinho, mas hoje eu posso ter orgulho de ver que os meus filhos, por meio desta plataforma, desta empresa, também conquistaram um patrimônio. Gente, uma estabilidade que no mercado hoje não é possível se conquistar. Então, estou agradecendo aqui o pessoal no chat. Que bom que vocês estão mandando um alô. Obrigada a vocês que deram um recado no chat. O Adriano, a partir de agora, ele vai fechar o chat. Nós vamos compartilhar informações importantes e no final nós vamos abrir novamente para tirar as dúvidas. Nós vamos passar durante uns 45, 50 minutos aqui juntos. Eu vou compartilhar com vocês as informações desta empresa maravilhosa. Então, este recado é para todas aquelas pessoas que são visionárias, que querem investir, que querem ter um futuro melhor. Porque eu digo para vocês, nem sempre foi uma alegria constante. Há 18 anos atrás, eu era uma pessoa endividada. Eu digo que eu era sócia do Serasa e do SPC, porque eu tinha muitas dívidas. Eu não sabia administrar o dinheiro. Hoje eu sou uma educadora financeira, faço palestras na área. Aprendi que, além de você cuidar e preservar, planejar para o seu sonho, eu precisava de uma fonte de renda extra. E foi nesta empresa que eu consegui. Porque os ativos financeiros que nós temos, eles trazem um fortalecimento dentro da nossa estrutura de negócios todos os dias. O que nós temos aqui, para todas as pessoas que estão aqui, sócios, e você que está aqui pela primeira vez, é uma oportunidade de que você não pode deixar de passar. Acredite, se alguém te convidou, é porque essa pessoa acredita que você tem muito a ganhar com esta oportunidade. Então, vou agradecer aí mais uma vez o Adriano, certo? Adriano, já estamos com mais de 82 pontos de conexão. Vou compartilhar com vocês uma tela onde nós vamos conversar um pouco mais e vocês entenderão a respeito desta empresa. Só fazendo os ajustes aqui, só um pouquinho. Quem faz ao vivo tem que fazer e fazer bem, né, gente? Só um momento. aqui, vamos compartilhando, ok. Aquela pessoa que está aqui pela primeira vez, eu gostaria que abrisse bem os ouvidos, né, abrisse o coração, tá, para poder entender, certo, essa oportunidade como a grande oportunidade da vida, ok? Então, nós vamos falar agora da nossa GIGIOs. Sejam todos bem-vindos a GIGIOs. GIGIOs é a abreviatura de Global Intergold Online System. É uma plataforma online que trabalha com ativos e investimento em diversos setores do nosso mundo do ouro digital, ok? Então, o que é a GIGIOs? Ela surgiu, gente, surgiu como uma plataforma lá na Europa, era uma loja de ouro online, onde se vendia barras de ouro físico e ela se tornou uma grande holding. Esta holding, gente, tem o seu registro e a sua sede no Canadá e o nome dela é Global Success Manager. Esta empresa, esta companhia, se tornou nosso sócio estratégico para começar a desenvolver um grande negócio aqui no nosso país e no mundo. Como é que funciona esta plataforma? Ela funciona semelhante às outras plataformas que nós conhecemos, como a Uber, a Airbnb, a Amazon e a Netflix. Elas conectam pessoas com fornecedores de produtos ou serviços e nós oferecemos o ouro, nós conectamos pessoas interessadas em comprar ouro com as maiores fornecedoras de ouro do mundo. veja bem, além da compra e venda, é possível você também ter o seu próprio negócio, ter uma estrutura de negócios aqui dentro, assim como na Uber, no setor do transporte, você pode tanto usufruir dos serviços como você também pode ter um carro e disponibilizar este carro para os serviços, então você já vai empreendendo, né? Aí no Airbnb trabalha no ramo da hospedagem, a Amazon com diversos produtos, diversos serviços, Netflix no ramo de entretenimento, né? Quem diria que essas plataformas elas estariam suprindo aí as necessidades, né? De muitas pessoas hoje, por exemplo, você não precisa mais locar, né? Na Black Buster uma fita de vídeo, você tem uma assinatura, né? E pela Netflix você já tem aí condições de escolher o que você quer assistir e a GIGOS ela também ela vai fazer esse tipo de conexão com as pessoas e também com as fornecedoras de ouro. Quem teve essa ideia foram duas pessoas maravilhosas que é o senhor Dmitry Xionov que é o nosso presidente e o George Fuses que é o diretor de desenvolvimento. Essas duas pessoas elas há 30 anos atrás elas começaram a desenvolver projetos nesse ramo de ouro tecnologias e criaram essa empresa há 12 anos. Então nós temos uma trajetória significativa gente, nós não somos uma empresa de dois meses de dois 12 dias, nós temos 12 anos de experiência nesse mercado, somos mais de 3 milhões de clientes, estamos presentes em mais de 150 países, aqui tem gente de Portugal, do Canadá, do México em horários totalmente diferentes por causa do fuso horário e elas estão aqui, olha que bacana, o mundo está conectado com a Global Intergold. Hoje nós temos mais de um bilhão de euros em ativo, o que para nós é muito importante, nos torna uma empresa muito sólida, segura. E por que falamos de ouro? Porque ouro é uma riqueza real, ele tem valor eterno, livre de interferências políticas, ele protege o nosso dinheiro da inflação, porque ele não inflaciona, gente, ele não perde o valor, ele é um instrumento financeiro que todos os países conhecem, tem alta liquidez, quando você quiser comprar ou vender o ouro, você vai encontrar quem compra e quem venda muito facilmente, é também uma forma de você ter a sua aposentadoria sem preocupações, uma herança ideal também para deixar para os seus filhos, netos, bisnetos, a gente costuma dizer, o nosso presidente sempre fala que por meio desta plataforma nós vamos construir uma grande oportunidade para as futuras gerações, tá? E olha como é bacana, gente, esses lingotes que nós temos com marca própria, eles possuem um ouro, eles são feitos de ouro puríssimo, o ouro 999.9 de pureza. E além de tudo, o que é muito importante falarmos é que esses lingotes, eles são certificados por duas autarquias importantes, a LBMA e a DMCC. LBMA e a London Building Marketing Association e a Dubai Multicomoditor Center. São duas autarquias que regulamentam todo esse mercado de extração do ouro, de comercialização, então você pode ficar tranquilo que o nosso ouro é legítimo, ok? E por meio desta plataforma você pode ter o seu patrimônio em ouro físico e outros ativos do sistema financeiro que vou falar agora. Então o nosso ecossistema financeiro da GIGOS ele evoluiu muito nos últimos tempos e nós temos aqui diversos ativos para todas as pessoas que têm perfis diferenciados. Nós temos o ouro, como já falei, ECNs que são equities são títulos que serão convertidos em ações lá no final do ano de 2025. Então esses títulos eles são lançados para que você possa se tornar um coproprietário dessa empresa. O Erner Buffett ele fala quiser ficar rico adquira títulos ações antes da empresa entrar em IPO ou seja entrar na bolsa de valores. Quando hoje nós compramos um ECN nós ganhamos um NFT. Existem várias coleções esta que vocês veem aqui é uma coleção de metarísticos que inclusive ela fechou agora foram lançadas outras coleções e você adquirindo comprando títulos você ganha um NFT que é um token não fungível. As coleções atuais aí os NFTs eles estão aproximadamente valorizados em cerca de 20 mais de 20 mil euros. isso gente é um uma oportunidade e esta é uma oportunidade para você colocar a mercado nos próximos no próximo ano já vender o NFT. Então se você não conhece muito sobre este mercado dá uma estudada pesquisa é um mercado que está crescendo muito e a nossa empresa já está com os NFTs com coleções disponíveis para você. Agora nós também temos o NFT do metaverso que esse você precisa adquirir e ele tem várias vantagens vou falar a seguir. Quando você ganha um NFT esse NFT ele é colocado em farm numa tecnologia onde vai cultivar criptomoedas a nossa criptomoeda é a chamada GicoCoin a GicoCoin ela foi lançada a um euro gente em menos de dois anos ela chegou hoje ela está mais de 44 euros ou seja você tem aí mais de 250 reais que pode entrar na sua carteira no seu bolso todos os dias o que acontece quando você coloca esse NFT em farming ele cultiva GicoCoin então se você tiver 10 NFTs você vai receber 10 GicoCoin por dia um detalhe dessa moeda gente ela surgiu dentro dessa companhia que é uma companhia sólida que trabalha com princípios com tudo legalizado não é uma companhia que surgiu aí de qualquer maneira não é uma GicoCoin que surgiu na internet ela tem por trás toda essa solidez essa trajetória que eu falei agora pra vocês além do mais ela tem um princípio da privacidade então ela ainda não foi lançada nas exchanges ela será lançada até o final deste ano então quem está aqui pela primeira vez ou quem já conhece o negócio e não começou a investir é a oportunidade eu tenho certeza que dos 107 pontos de conexão que nós temos agora muitas pessoas aqui mais de 98% já fazem investimentos e a vantagem é muito grande então vamos falar um pouco a respeito de cada um deles dentro desta empresa você tem duas oportunidades empresariais uma delas é você ser um cliente comprador que é aquela pessoa que vai adquirir títulos que vai adquirir GicoCoin que vai fazer investimentos ou você pode se tornar um sócio comercial que é aquela pessoa que quer empreender desenvolver um negócio quer indicar pessoas quer chamar outras pessoas para fazerem parte da sua estrutura de negócios e ganhar com isso a empresa paga um cashback muito bom para o sócio comercial você já já vai ver a seguir e o sócio comercial ele precisa ler todos os termos e as condições é claro tem que investir com consciência e ele precisa gente desenvolver o seu negócio aqui está tudo pronto eu recomendo que você seja um sócio comercial e também um cliente comprador dentro do programa além dos outros ativos nós temos o programa fractal que é um dos ativos é a compra de títulos a Global Success Manager ela lançou a emissão de títulos valor eles serão convertidos em ações quando esta empresa entrar na bolsa de valores que está prevista até o dia 31 de dezembro de 2025 é quando ela vai entrar em IPO onde ela vai para mercado aberto então até lá você já pode ser coproprietário dessa empresa que tem mais de um bilhão de euros em ativos e adquirir os seus ECNs os seus títulos qual a segurança que eu tenho Nilva disso fique tranquilo no Canadá a emissão de ECNs é controlada por órgãos do governo e eles são muito sérios em relação a isso os ECNs eles têm um código de identificação e sim gente esse código todas as empresas todas as pessoas que adquirirem qualquer tipo de títulos precisam ter esse código então você pode convidar conversar com a pessoa que te convidou para ver assistir um vídeo que fala sobre o que é esse código e sim ele é um código de registro dentro da ANNA que é a grande regulamentadora legal de toda essa emissão de títulos valor de ações e você também pode solicitar e receber os seus documentos em casa no seu endereço ou conforme a imagem aqui do lado você pode imprimir do seu bake office do seu escritório digital eu tenho aqui o certificado vários dos títulos que eu adquiri então isso é um documento importante que você tenha sempre em mãos e quais os benefícios de você adquirir títulos você tem 18% ao ano em mais títulos ou seja se você comprar 100 títulos ao final de um ano você terá 118 títulos você também tem uma revalorização eu considero que até agora a valorização foi muito grande tá nós não podemos prometer porque isso depende do mercado financeiro depende das regulamentações e a gente não sabe o que vai acontecer quando se tornar ações porém pelo que nós conhecemos hoje nós acreditamos que nós teremos bons resultados eu diria excelente excelentes resultados além disso você como participante você tem direito a voto você decide dentro dessa hold os rumos da empresa repetindo a grande importância de você adquirir os títulos hoje é que você tem um escalar ou seja você tem um investimento com três ativos você adquire o ECN você ganha um NFT e colocando em farm ele vai gerar criptomoedas que você vai colher todos os dias então essa oferta como é por tempo limitado eu sugiro que você se apresse pense para fazer vale muito a pena como funciona isso como que eu adquiro funciona no formato de pacotes então estão disponíveis para você adquirir pacotes de ECN e também de Gico Coins a partir de 450 euros mais uma uma taxa que é o valor que a empresa corretora propõe para que a gente coloque em farm de 3 GOSCOIN que é a nossa moeda do protocolo então mais 150 euros para você colocar em farm porque é o que realmente vale a pena mas você pode escolher qualquer pacote até 39 mil mais euros eu sempre recomendo começar com 3.300 euros você pergunte a pessoa que convidou por que que a recomendação é essa porque você tem dentro da estrutura uma ferramenta que funciona com tokens digitais onde geram combinações e quando você tem combinações nos quadros que se apresentam você vai ter muito mais resultados então agora eu vou falar para aquelas pessoas que estão interessadas em se tornarem um sócio comercial seu negócio sempre está com você porque você tem um bake office seu escritório digital você tem um celular um computador tendo internet onde você for o negócio vai contigo e os seus ganhos só dependem de você ok onde você estiver você aciona você trabalha e você tem uma plataforma gente que não dá problema muito bem estruturada dentro da mais alta tecnologia que se espera e além disso é disponibilizado ao sócio comercial três programas de incentivos o primeiro deles é o programa GOT7 que é onde você adquire uma assinatura anual o segundo é o programa fractal que é onde por meio dele você vai receber bonificação por indicar pessoas a adquirirem esse ENES e GICOCOIN então dentro do programa fractal é importantíssimo para o sócio para o bom desenvolvimento do sócio que ele entenda também estude essa ferramenta e além do mais nós temos uma chave de ouro que é o nosso programa de liderança chamado de renda residual quantas pessoas tentaram já fazer carreira e não conseguiram então aqui o programa de liderança ele vai nos dar aquela torneirinha de ouro que vai pingando euros todos os dias na nossa conta vamos falar então a respeito da primeira ferramenta que é o programa GOT7 onde você vai gerar seus primeiros ganhos quais os benefícios deste primeiro programa pacotes de serviço especial para quem é sócio preço especial na compra do ouro com 8% de desconto que é uma grande vantagem você pode também inclusive vender ao preço do dia inclusive as próprias empresas elas compram de volta você tem custódia em cofres sem custo nos cofres da Europa você deixa o seu ouro guardado aqui no Brasil gente é muito caro para guardar ouro então ali você pode deixar suas barras de ouro suas barras de investimento em custódia sem pagar nada preço fixo por 14 dias você se programa e você fixa por meio de um botão no seu bank office e você tem aí 14 dias para pagar garantia de cumprimento de legalidade um canal de informação financeira sobre o mercado do ouro afinal todos nós na escola não aprendemos educação financeira alguns poucos em casa e sobre o mercado financeiro do ouro realmente raras pessoas que têm acesso e além disso você tem acesso a um sistema de treinamento avançado que é um treinamento onde vai te ensinar tudo como fazer gente eu não sabia e não foi tão difícil assim a gente não pode ter medo né a gente precisa se arriscar olha só eu estou aqui eu nem sabia trabalhar com zoom depois quando surgiu a pandemia a gente começou a trabalhar né então você está aí na sua casa no seu conforto da casa e eu aqui na minha e nós estamos fazendo grandes negócios e como você vai gerar seus primeiros bônus primeiro fazendo o investimento inicial que ele está hoje em 385 euros uma assinatura pró 385 euros gente cerca de dois mil e trezentos dois mil e duzentos reais pela cotação do euro turismo tá então vai depender se o euro sobe baixa um pouco vai mudando mas é mais ou menos esse valor cerca de dois mil e duzentos dois mil e trezentos reais e o que você vai fazer você vai encontrar pessoas que queiram desenvolver também essa oportunidade que queiram ganhar dinheiro com isso simples assim então você chama aí três amigos eu chamei minha irmã meu sobrinho e uma amiga pronto fechou três pessoas e quando uma delas chamar mais três pessoas pra entrar dentro das unidades formar outras unidades de negócio cada um tem sua unidade de negócio você já vai ter o retorno de 750 unidades de recompensa 750 unidades de recompensa pela cotação do euro atual que é a nossa moeda que nós usamos moeda de referência moeda de troca dá em torno de quatro mil e quatrocentos quatro mil e quinhentos reais com seis pessoas dentro do seu negócio você já repõe o que você investiu e ainda sobra pra você pagar uma conta pra você fazer investimento olha como a empresa pensou tudo gente ela te dá a ferramenta pra você trabalhar chamar pessoas amigos montar a sua estrutura de negócio crescer junto com as pessoas quando eu comecei esse negócio comecei pelo dinheiro gente porque me chamou atenção os ganhos agora eu faço por tempo porque eu quero mais tempo eu quero servir a pessoas e eu também quero ajudar mais pessoas e é claro que tudo vem completando então como é que você ganha mais a partir do momento que você tem mais três assinaturas que os seus diretos vão associando mais 750 euros depois mais três assinaturas mais unidades dentro do seu negócio mais 750 ao final com 12 pessoas você vai alcançar um valor de cerca de 12 mil reais isso você pode fazer em um dia você pode fazer em uma semana 12 mil reais eu te pergunto faz a diferença pra você ou faz a diferença pra maioria das pessoas quantas pessoas estão querendo receber 4.500 reais e não tem uma oportunidade dessa então nós temos aqui obrigação gente nós temos responsabilidade de cuidar do nosso país por meio dessa oportunidade então nós vamos levar as pessoas essa oportunidade e com isso elas vão ser eternamente gratos assim como eu sou as pessoas que me chamaram que me convidaram e me ajudaram nos primeiros passos dentro do negócio o Júlio Malva e o Léo Marnaves são pessoas de referência bom aí você pode ganhar muito mais além daquelas estruturas você pode formar quantas você quiser e você pode ganhar bônus indicando pessoas que adquiram os títulos então por exemplo esse exemplo central aqui vou pegar esse aqui de 4x4 onde o que significa isso que você faz um investimento de 1.800 euros e mais 4 sócios diretos também fazem um investimento de 1.800 euros você tem um retorno de bonificação de 1.505 euros gente olha que bacana você fez o seu investiu e aí indicou para 4 pessoas elas também investiram e você praticamente tem um retorno de tudo o que você investiu olha aí é uma mãe essa empresa e se todos eles fizerem o mesmo você vai alcançar aí um ganho de mais de 50 60 mil reais ok como funciona o resgate desses bônus que você ganha por indicar o fractal é como você indica uma oficina uma pizzaria só que aqui você tem ganho real né os ganhos do fractal eles estarão disponíveis 48 horas depois dos contratos pagos tá e aí como a empresa ela ensina educação financeira que não é para a gente gastar tudo ela já indica ou seja a compra de 50% em SNS então compulsoriamente você tem lá chegou no seu bank office todos os seus bônus você vai comprar 80% perdão 50% em títulos e a outra metade que são os 50% você pode sacar mudar pode transferir pode comprar ouro pode comprar criptos ou ainda resgatar pela moeda do nosso protocolo que é a GOSCON então vejam se você fizer um pacote só de 650 gente olha o ganho tem mais de 3.800 euros você investe 650 e você tem condições de receber 3.885 euros e um pacote de 13.300 se você fizer e seus sócios também fizerem cada um fizer o mesmo depois desse você vai receber mais de 69.000 euros em que oportunidade vocês acham que isso acontece gente lugar nenhum e para finalizar vou falar do programa de liderança que é a sua carreira de ouro aquela torneira que pinga ouro todos os dias para participar deste programa o sócio comercial precisa se qualificar primeiro aceitar querer ser líder ter 3 sócios comerciais diretamente ligado a ele lembra que eu acabei de falar lá no Gold 7 primeira sempre 3 sócios tá diretamente ligados é a primeira meta terceiro ponto acumular 50 unidades de liderança em toda sua estrutura o que que a empresa faz gente ela pega o valor de uma compra seja compra de fractal ou de uma assinatura dentro da sua estrutura de negócio e divide por 700 isso vai dar uma unidade de liderança e essa unidade de liderança ela vai ser contada num relógio quando você tem 3 sócios comerciais já começa a contar essas unidades de liderança quando você tiver 50 unidades de liderança dentro da sua estrutura você já se qualifica a nível 1 empresa tem um plano de carreira muito bem construído com pagamentos assim gente que você pode dizer extraordinários como líder você vai ganhar sobre todas as compras que forem feitas dentro da sua organização de qualquer de toda a sua estrutura sem requalificação tudo aqui é acumulativo ou seja você está nível 1 para passar para o nível 2 você continua contando dos 50 unidades para 125 unidades conforme apresenta aqui nós temos aí do líder 1 até o líder 15 tá você não precisa conforme a gente já conhece outros negócios que você por exemplo você está numa loja você é um gerente você ganha por comissionamento chegou no final do mês a comissão zera você terá que fazer o seu trabalho totalmente todo novamente então aqui não aqui você não zera você parte das 50 unidades para as demais vejam aqui na primeira linha nós temos a quantidade de unidades que você vai precisar para alcançar esses níveis então para nível 1 50 nível 2 125 nível 3 250 nível 4 500 para nível 5 mil e assim sucessivamente no Brasil nós temos até o nível 7 uma pessoa de nível 6 7 bem estruturada já ganha aí cerca de mais de 200 mil reais mensais gente isso é incrível isso é muito muito bom outra coisa aqui abaixo vocês veem os níveis e aqui na terceira linha você vê quando você está no nível 1 você recebe 11 euros por assinatura que cada pessoa ingressar dentro do seu negócio que se tornar um sócio se você tiver no nível 2 você vai receber 19 nível 3 26 e assim vai aumentando então a empresa ela é muito séria ela dá o prêmio para quem realmente se dedica e trabalha certo e os ganhos também por pacote de 1.800 euros na última linha você vê aqui se uma pessoa dentro da sua estrutura de negócio fizer um investimento de 1.800 euros você vai receber no nível 1 38 euros no nível 2 67 no nível 3 94 e assim sucessivamente eu conheço pessoalmente pessoas até o nível 10 certo estivemos em Cancun num evento numa convenção maravilhosa lá nós conhecemos nossa liderança internacional que trouxe esse negócio para o Brasil esse negócio está começando agora gente eu conheço via zoom né até o nível 15 muito bom gente essas pessoas elas são de caniôs elas existem tá bom então a nossa caminhada é essa eu estou no início de carreira rumo ao nível 2 estamos aí batendo na porta esperamos em breve alcançar estamos trabalhando forte para isso como sacar seus ganhos transferência bancária ouro físico ou você pode trocar pelos ativos do ecossistema financeiro aí você pode perguntar para a pessoa que te convidou como é feito né esse essa troca como é feita você vai ver aí também os reconhecimentos que a empresa traz para nós você recebe um PIN como esse que eu estou usando esse PIN é de nível 1 aqui você tem em destaque o nível executivo que é aquela primeira marca né o primeiro nível da empresa onde você associa três pessoas já se torna um executivo aqui você tem em destaque também um PIN do líder 5 que ele já vem todo banhado a ouro com diamante 5 diamantes e também a empresa paga bonificações paga prêmios para as pessoas que vão crescendo no negócio e participam deste programa de liderança como relógios como este que eu tenho aqui esse que vocês veem na tela como lingotes né de ouro de 2,5 gramas lingotes de 5 relógios barras de ouro também um grão voyagem que é o nosso cruzeiro presidencial pelas ilhas gregas com tudo pago desde a sua casa também dentro de um programa de contagem de pontos interna você tem aí prêmios que você pode receber como relógios macbooks braciletes olha aqui um Rolex Oyster maravilhoso uma viagem para Dubai para duas pessoas hum que legal hein você pode ir com acompanhante com tudo pago desde a sua casa para Dubai só basta se dedicar crescer nesse negócio um Rolex de ouro olha o valor desse relógio de ouro um Rolex gold quem não gostaria um Mercedes Eclés depois mais um Mercedes GL Eclés também um cartão para compras olha esse olha para esses cartões gente e como vencer nesse negócio você tem a oportunidade de participar de um programa de uma metodologia né onde você vai implementar 100% que é chamada metodologia BRC é o nosso sistema de treinamento avançado é a nossa universidade do conhecimento totalmente de graça muito bem estruturada muito bem feita construída tá pela nossa equipe você conta com conferências online todos os dias né eu vejo aí as pessoas podem trazer os seus convidados você que está aqui pela primeira vez poderá assistir amanhã que nós teremos a palestra com um grande palestrante líder Jorge de nascimento que é uma pessoa que está muito bem nesse negócio que também é nosso treinador então estejam na sala estejamos todos nós tá você conta com o site de suporte da equipe reunião de negócios em diferentes cidades tem aí Belém Cuiabá São Paulo todos estão estruturados para ter essas reuniões eventos regionais já aconteceu um evento em São Paulo onde a gente se reúne foi um seminário ibero-americano nós nos reunimos no ano passado com palestras a gente pode se encontrar pode se conhecer se abraçar convenções internacionais eu falei para vocês da convenção internacional que eu estive em Cancun né então aconteceu lá foi maravilhoso nós aprendemos muito foi lá que nós fomos buscar a nossa premiação aqui você conta com trabalho em equipe não é porque você vai começar que você vai ser largado sozinho não você conta com a pessoa que te chamou com as pessoas que estão dentro da organização dessa pessoa também vão poder te ajudar e tem um podcast que é um treinamento em áudio não é para você que pode estar indo para a academia ouvindo esse áudio as pessoas que já tem experiência dentro desse negócio desse mercado e aí eles vêm trazendo a experiência deles nos ensinando como fazer melhor e ter mais resultados a nossa próxima convenção será no Brasil né vai ser será neste ano em 2023 essa foto que foi tirada em Cancun onde nós fomos convidados para sediar a nossa convenção que será em São Paulo no dia três e quatro de novembro os ingressos eles se esgotaram muito rapidamente no dia do lançamento desses ingressos vá para esta convenção se você ainda não possui seu ingresso procure as pessoas do seu negócio a sua liderança as pessoas que são seus sócios para você saber como você pode conseguir estar lá você não pode perder tá será num resort maravilhoso é o Royal Palm Hall tá lá em Campinas na cidade de Campinas em São Paulo então vamos fazer acontecer nós já temos aí dois mil e seiscentos ingressos vendidos estaremos lá queremos nos conhecer pessoalmente tirar fotos né e mostrar que esse negócio veio para ficar e mudar o nosso país e porque GIGIOS doze anos de experiência no mercado um produto com popularidade histórica tem um sistema rentável para o cliente para a empresa aqui você tem ganhos rápidos e ganhos residuais não precisa consumir nada sem requalificações mensais tá um sistema educativo uma metodologia com sucesso comprovado e o que nós temos de mais robustez consistente dentro da mais alta tecnologia das finanças descentralizadas nós temos um ecossistema financeiro falei lá no início quem não acompanhou essa parte pergunte a pessoa que te convidou peça uma gravação estude mais sobre essa tecnologia do ouro DeFi ECN NFT que ao comprar ECN você ganha um NFT você adquirindo esse NFT você tem um cultivo da cripto e a DAL que é a nossa organização autônoma descentralizada pergunte a pessoa que te convidou ao grupo que faz parte desse negócio para saber como você pode ter uma DAL gente a DAL está super valorizada e é ela que vai abrir as portas para a venda das nossas moedas ao mercado ok então para você que está aqui ainda não investiu começa para você que está aqui pela primeira vez venha fazer parte do negócio você está sendo convidado para construir a base da sua segurança financeira sejam todos bem-vindos gostaria agora de fazer minhas considerações finais o Adriano vai abrir o chat para perguntas dizer a todos vocês que cada um que está nessa sala é especial e você recebeu esta oportunidade porque você merece se você foi convidado de alguém e está aqui pela primeira vez então agradeça a pessoa que te convidou liga para ela não espera ela ligar chama ela numa ligação tira todas as suas dúvidas estou aqui ficarei por mais alguns minutos para as perguntas desejo que vocês realmente coloquem esse entendimento de mudança na vida de vocês não esperem que a mudança venha do presidente do governador do prefeito não espere que a mudança venha do pastor do padre da sua igreja é você com o teu compromisso com suas metas com seus sonhos que vão mudar a sua realidade tá então eu gostaria que você que ainda ainda não não adquiriu assinatura comece já existe uma frase que a minha mãe sempre falava e eu gosto de repetir aqui cavalo enciliado não passa na porta duas vezes então o que que você precisa fazer pega embarca nele e vamos crescer você tem aqui uma empresa imensa se alguém estiver assistindo o link pelo youtube também tire as dúvidas com a pessoa que convidou vocês obrigada a todos tenham uma abençoada noite e a gente se vê na live de amanhã e aí e aí e aí e aí Obrigado.